Um pouco mais disperso, um pouco mais discreto na partida até aqui. Verdade, agora o Genatel deu um maior presente. Aquele presente que nós falamos agora há pouco do live foi para a América. Que está chegando, preparou, bateu, é gol! Gol! É do América! Show a sua marca, procurando mais uma vez. Bateu 100 chances de defesa para o goleiro Mondragão. O Thiago Orobói, artilheiro, ele tem o e-mail, ele tem o endereço do Gol Naira. Gol contra nossos parceiros do Gol Contra aqui na Copa do Nordeste. Daqui a pouco ele vai falar porque tem bola municiada para Gilberto. Saiu do gol Fernando Prats, Gilberto vai marcar! Tricolor! Gol! Bora-ba-é! É dele! O artilheiro não perdoa! Gilberto recebeu o lançamento em alta velocidade! Ele viu o Fernando Prats saindo do gol, deu um tapa na frente! Para o fundo do gol! O esquadrão de aço vira o jogo! Agora, agora a Ceará tem um, Bahia tem dois. O que é que só você viu, Fernando Campos? Ele não toma conhecimento das defesas adversárias, ele tritura. Ele não treme, ele não perdoa. É um dos maiores atacantes do futebol brasileiro no momento. Gilberto, Giba Gol. Que passe primeiro muito bem no desarme o Flávio e depois que passe espetacular com nojo primoroso no ponto futuro de três dedos ali do Cleison. Gilberto, de novo, teve a frieza para driblar o Fernando Prats e a categoria para virar esse jogo. Está indo lá na canhota. Igor Cariusz toca com o Carlos Jatobá. Jogou com o Luíde. Está buscando espaço, vai tocando nessa bola, girando essa bola. O CRB, Léo Príncipe na tabela. Longuine, devolução para o Léo Príncipe. Muito longa essa bola, cruzamento. O toque do Longuine! Gol! Do CRB! Rafael Longuine! Ele que criou a jogada, ele que apareceu para receber na tabela, ele que manda para o fundo do gol, ele que levanta a galera no estádio Rei Pelé em Maceió. E ele que vira o jogo para cima do Náutico. É o dono do time, Rafael Longuine, camisa número 10. Olha só, ele participa, vai tabelando uma vez, duas vezes, passando para a devolução do Léo Príncipe. Rafael Longuine resolvendo praticamente sozinho, contando com assistência lá. Claro, o do Léo Príncipe coloca para o fundo do gol, sacudindo a rede do Náutico e virando o jogo do Rei Pelé. Dois para o CRB, um para o Náutico. E a gente até comentava isso, né, Fernando Campos? Quando o Rafael Longuine participa do jogo, é o termômetro. Depende muito dele o CRB. Obrigado. Obrigado. E aí